Queridos amigos e irmãos, eu já ouvi mais de uma pessoa afirmar que eu sou agnóstico. Alguns dizem no com tom seguro e firme, como se fosse assim tão fácil, ter verdadeiramente uma atitude agnóstica. Agnóstico é uma pessoa que procura sinceramente onde está o mistério último da vida e não encontrando razões para crer em Deus, deixa o problema no ar. O agnóstico procura a Deus, mas não consegue encontrar-se com Ele. Então diz, não sei se Deus existe. Por agora, não tenho razões nem para crer, nem para não crer. Geralmente a atitude mais divulgada entre nós é simplesmente esquecer-se de Deus. Muitos dos que se chamam agnósticos são normalmente pessoas que não procuram. Para elas é indiferente que Deus exista ou não exista. Para elas é a mesma coisa que a vida acabe aqui ou não acabe. Basta-lhe viver o melhor possível sem se preocuparem com mais nada. Vivem sem se interrogarem sobre qual poderá ser o mistério do mundo e da vida. Anos atrás, alguém de que não lembro o nome publicou as suas famosas entrevistas a os ateus de maior prestígio do nosso tempo. Julgava que iria encontrar neles um ateísmo rigoroso e bem fundamentado. Mas, na realidade, o que ele descobriu foi que, por detrás de sérias confissões de lucidez e honestidade intelectual, se escondia frequentemente uma ausência de busca da verdade. É aquilo que nos pode acontecer a todos. Uma boa parte dos que deixam de crer em Deus fazem-nos sem terem feito nenhum esforço no sentido de o procurarem. Mas será esta a atitude mais autêntica de uma pessoa? Será que é uma atitude progressista? Viver sem procurar a última verdade de tudo, o sentido de tudo? Como pode alguém saber que não é possível crer se nunca procurou a Deus? Também pode acontecer uma coisa muito simples. Que alguém não tenha tempo nem disposição para se preocupar com questões deste tipo. Pelo contrário, quer manter-se numa espécie de atitude neutral, sem se decidir em favor nem contra a fé. Isso é agnóstico. Não se dá conta de que, dessa maneira, está tomando a pior de todas as decisões. Continuar a viver sem procurar. Hoje se diz, com toda tranquilidade, que não faz sentido procurar o sentido da vida. É certamente mais cômodo não penetrarmos muito no nosso coração, não escutarmos as perguntas que brotam do mais fundo do nosso ser, nem os chamamentos que há na vida. Mas aquele que desiste de procurar um sentido para a vida, está literalmente dizendo que quer viver uma vida insensata. evitar astutamente o problema de Deus, viver fechado a qualquer chamado interior, passar a vida numa atitude de neutralidade religiosa e apresentar-se diante dos outros como agnóstico, pode ser a melhor maneira de enganar a si mesmo. Em geral, não nos atrevemos a revelá-lo a ninguém, mas o nosso maior risco, também o teu e o meu, é passarmos a vida inteira a enganar-nos a nós mesmos. Não nos encontramos com Deus porque no nosso coração falta verdade interior. Por essa razão, faz bem recordar as palavras de Santo Agostinho, aquele grande homem que procurou a Deus. Tu podes mentir a Deus, mas não o podes enganar. Por isso, quando procuras mentir-lhe, estás enganando a ti mesmo. Às vezes, quando falo de Deus com algumas pessoas que abandonaram a prática religiosa, dou-me conta de que provavelmente nunca tiveram a experiência de se encontrarem com Ele. Fala-me do aborrecimento das missas, do medo do inferno, dos pecados contra o sexto mandamento. Quase nunca referem qualquer experiência positiva. Só ficou no seu interior uma lembrança tão negativa. Se acontece isso, é talvez porque a fé não seja atraente para uma pessoa. O que pode ela trazer? O que um pode conseguir ganhar preocupando-se com coisas desse gênero? Crer para quê? Nós, crentes, temos os problemas e os sofrimentos que toda a gente tem. A fé não tira a ninguém as preocupações e as dificuldades de cada dia. Porém, se um crente alimentar no fundo do seu coração a confiança em Deus, descobrirá uma luz, um estímulo e um horizonte novo para viver. Em primeiro lugar, o crente pode acolher todos os dias a vida como uma dádiva de Deus. A vida não é uma casualidade, como também não é uma luta solidária contra as adversidades. Deus me oferece um novo dia. Não estou sozinho na vida. Há alguém que cuida de mim. Viverei este dia confiando nele. O crente pode conhecer também a alegria de se saber perdoado. No meio dos seus erros e da sua mediocridade, pode experimentar a imensa compreensão de Deus. Eu não sou melhor que os outros. Conheço o meu pecado e a minha fragilidade. A minha sorte está em poder sentir-me perdoado e renovado interiormente para começar de novo uma vida mais humana. O crente conta também com uma luz nova na sua luta contra o mal. A fé não é uma droga, nem um tranquilizante no que diz respeito às desgraças. Eu não me sinto liberto do sofrimento, mas posso dar-lhe um sentido novo e diferente. Deus quer ver-me feliz. Posso viver sem me autodestruir, nem cair no desespero. Crer para quê? Para sentir-me acolhido por Deus, quando me vejo só e incompreendido. Sentir-me consolado no momento da dor e da depressão. Fortalecido na minha impotência e na minha pequenez. Sentir-me chamado a viver, a amar, a gerar vida apesar da minha fragilidade. Crer para dar às coisas a sua verdadeira perspectiva e dimensão. Para viver com maior profundidade, mesmo os acontecimentos que parecem pequenos e insignificantes. Para ter mais força para amar as pessoas. Crer para não afogar em mim a ânsia de vida até o infinito. Para defender a minha liberdade e não acabar por ser escravo de qualquer ídolo. Para viver aberto à definitiva verdade da vida. Para não perder a esperança no ser humano. Crer para não viver mais ou menos, mas de uma maneira digna e gratificante. Para não parar na vida. Para ir aprendendo com o Evangelho maneiras novas e mais humanas de trabalhar e de gozar, de sofrer e de viver. Contam que o grande cientista ateo, Jean Rostand, gostava de repetir aos seus amigos cristãos. Vós tendes a sorte de crer. E quando levantava a questão da fé, costumava afirmar. Do que eu tenho a certeza é que gostaria que Deus existisse. São palavras que dão e que pensar. Há muita gente que aos poucos colocou Deus de lado na sua vida. Já não contam com Ele para orientarem e darem sentido à sua vida cotidiana. Não estão preocupados com o fato de Deus existir ou não existir. Quem quiser reavivar a sua fé tem que abrir-se a um Deus vivo que lhe quer ver cheio de vida. A um Deus que pode ser para ele o melhor estímulo e a melhor ajuda para viver. Hoje, fala-se muito daqueles que perderam a fé. Mas nada se diz das pessoas que não só não abandonaram a sua fé, mas mais do que nunca se preocupam em protegê-la, em purificá-la, porque sentem que Deus os ajuda a enfrentar a vida de uma maneira mais humana. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.